Corre o valente, suportador Nobre mensagem de muito amor Rápido e forte da escuridão É eficiente, carrega a luz Carrega a luz Corre, será vencedor Suportando a dor, sem desanimar Corre, ao final chegar E com Deus estar em fim Sim, há barreiras pelo caminho Quando o inimigo vem me tentar Mas a vitória é da verdade Levanta os braços para o final Para o final Corre, será vencedor Suportando a dor, sem desanimar Corre, ao final chegar E com Deus estar em fim Os esperam crescer também Mas o inimigo nos destruirá Pois a vitória não é de muitos É dos que amam O rei dos reis Corre, será vencedor Suportando a dor, sem desanimar Corre, será vencedor Corre, será vencedor Suportando a dor, sem desanimar Morre, será vencedor Corre, será vencedor Legenda Adriana Zanotto